Oss! Meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou falar sobre a minha viagem para a Califórnia. Eu nunca tinha estado na Califórnia e eu tinha esse sonho de conhecer esse lugar tão famoso que desde a infância eu sonhava em conhecer. As praias lindas, o clima amigável, sol, surf, mas eu não fui para a Califórnia para surfar nem para fazer turismo. Eu fui para treinar. Lutador é assim mesmo, meio doido. Vai para um lugar desse e em vez de curtir a praia, surfar, passear, prefere ficar enfiado dentro de uma academia, trocando pancada. Minha viagem para a Califórnia começou com o convite do meu amigo Shinzo Matida. Ele falou, Jaime, vem para cá, treina com a gente aqui, vai ter um curso de formação de instrutores aqui do Matida Karatea, você faz o curso. Meu pai vem aqui dar um seminário, você faz também o seminário dele. Pô, vem aqui treinar com a gente um pouquinho, treina MMA também, que você gosta, vem para cá. E eu resolvi ir. Confesso que eu estava com muita saudade de treinar MMA, eu treino um pouco com os meus alunos, mas é bem diferente de você treinar com os profissionais aí do MMA, né? Eu estava com muita saudade, tenho muita vontade, tinha muita vontade de conhecer mais sobre o Matida Karatea, que eu ainda não tinha tido contato. E também, o seminário do Sensei Matida sempre é um evento imperdível. Então, lá fui eu para a Califórnia, com o objetivo de treinar MMA, Matida Karatea e fazer o seminário do Sensei Matida. Um pouco antes de eu ir, veio uma grande surpresa. Shinzo Matida, que estava aposentado há anos, aceitou uma luta no Karate Combat. Para quem não sabe, o Karate Combat são as regras iguais às do MMA, só que sem a parte do chão. É uma luta de full contact, com luvas pequenas, luvas de MMA, onde não vale a parte do chão, pode bater, socos apenas, mas não vale a parte de finalização, montada, estrangulamento, nada disso vale. E o Shizu Matida aceitou esse desafio, porque um dos patrocinadores agora do Karate Combat, chama Shannon Hudson, Shannon the Cannon Hudson. Ele é dono de uma franquia enorme nos Estados Unidos, de kickboxing. E ele entrou como um dos patrocinadores do evento, só que ele, como um bom lutador, falou que a condição para ele patrocinar seria ele lutar. Ele queria lutar. E aí, falando com ele, mas você quer lutar com quem? Ele falou, qualquer um. Pode lutar qualquer um que eu quero lutar. Eu estou com saudade de lutar. Ele também está aposentado há alguns anos, o Shannon Hudson. Então, a organização do evento procurou, procurou e chegou no Shizu Matida, uma pessoa com perfil semelhante, quer dizer, um cara com mais de 40 anos, aposentado. E fizeram a proposta para o Shizu, o Shizu aceitou na hora e casou-se essa luta aí fantástica. Eu que já estava indo para lá, perguntei para o Shizu se ele queria a minha ajuda de alguma forma. Ele falou que sim. E eu fiz o que eu fazia na época do Vitor Belfort. Quando eu era treinador dele, eu peguei o adversário do Shizu e analisei. Assisti todas as lutas dele várias vezes, até enjoar, com um pedaço de papel na mão, anotando simplesmente todos os golpes que ele já fez na vida. Então, eu mapeei todo o jogo do adversário do Shizu. E dentro daquilo, primeiro eu comecei a imitar o Shannon Hudson, aqui no Brasil ainda. Comecei a me mover com ele, fazer os golpes dele. Ele é canhoto. Eu sou um midesta lutando, então para mim tanto faz. Comecei, então, a imitar o Shannon Hudson. E cheguei lá na Califórnia. Fui muito bem recebido pelo Shizu. Vou fazer um tour aqui na Matida Karate Academy. Aqui na cidade de Lomita, Califórnia. Vou mostrar para vocês. Aqui é a entrada, todo o material de luta com a logo Matida Karate. Aqui os kimonos, as camisas. Muito legal. Vou falar, eu já estive em várias academias bem legais. Aqui nos Estados Unidos, inclusive. Centro de treinamento, de MMA. Mas eu nunca vi uma academia tão legal quanto essa. É linda essa academia. Aqui o cinturão do nosso Leuto Matida. Nosso grande orgulho aí no Karate. Que resgatou, né? Ajudou a resgatar muito do prestígio do Karate. Olha que coisa linda, ó. É um sonho, né? Para um Karateka, para um lutador. É um sonho. Toda de tatame. Tatame bem confortável. Takei Matida. Lioto. Sensei Yoshizo Matida. E Shinzo Matida. A linda academia. Aqui ainda tem um outro espaço de treino. Grande também. O Maquioara aqui. Tradicional Maquioara. E logo na segunda, cheguei no domingo. Logo na segunda-feira teve o primeiro treino. E a gente já começou então a trabalhar junto. Em cima dessa luta dele. Mais para frente, eu comecei a... Junto com o Shinzo, a gente começou a traçar algumas estratégias interessantes de contra-jogo. Quer dizer, como que poderia fazer para anular as armas do Shannon Hudson. E ao mesmo tempo, o que poderia ser feito de ataque que acertaria ele. Então a gente montou essa estratégia e começou a treinar em cima disso. E para mim foi uma coisa muito impressionante. Parece que os astros se alinharam para que eu fosse para lá exatamente nesse momento. Porque eu podia ter ido em qualquer outro momento. O Shinzo não luta há anos. Eu podia ter ido em qualquer um desses outros anos que ele não lutou. E para mim foi muito incrível. Eu ter fechado a luta e logo depois... Eu ter fechado a minha ida, a minha viagem. E logo depois o Shinzo ter fechado a luta dele. Então foi uma coisa impressionante para mim. Parece que os astros se alinharam. Realmente como eu falei, parece que as energias confluíram para que eu estivesse lá nesse momento. E eu consegui ajudar de alguma forma ali na estratégia, no treinamento. Imitando o Shinzo Hudson. Então algumas vezes eu acertava o Shinzo e falava... Olha, isso aqui ele vai fazer. E isso no começo da viagem. Aí no final da viagem eu já não conseguia mais acertar o Shinzo. Ele estava bloqueando, defendendo, saindo. Exatamente porque ele se acostumou com o jeito do Shinzo de lutar. Com o canhoto que tem alguns golpes aí. Eu não posso infelizmente nesse vídeo entrar em detalhes. Nem mostrar as imagens dos nossos treinamentos específicos. Mas eu prometo que mais para frente eu vou fazer um vídeo depois da luta. E se Deus quiser, depois da vitória do Shinzo, aí eu faço um vídeo. Inclusive mostrando e contando como foi a vitória. E mostrando também os nossos treinamentos. Mas eu não posso fazer isso agora porque senão dá o azar de alguma imagem dessa cair na mão do adversário. Ele vai poder entender a estratégia. Então isso é uma coisa que é segredo, né? Mas foi muito legal. E eu estou muito confiante para a vitória do Shinzo. Essa foi uma parte da viagem. A outra parte foi o curso de formação de instrutores do Mati da Karatê. E foi a primeira vez que eu entrei em contato, que eu mergulhei realmente no Mati da Karatê. Eu já sabia o porquê de existir. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, que vai sair mais para frente. Onde eu explico exatamente... Eu faço um paralelo do que é o Karatê Shotokan, o que é o Karatê Jutsu e o que é o Mati da Karatê. Vai sair mais para frente esse vídeo. Mas, resumidamente, o Mati da Karatê é a junção do Karatê Shotokan mais voltado para o contato. Que aí eu tenho a felicidade de dizer que é exatamente a forma como eu treino e ensino. Eu me mantenho na linha do Karatê Shotokan. É ligado ao JKA, o Karatê japonês. Mas, ao mesmo tempo, eu faço algumas concessões no meu treino de comitê, que todo mundo já sabe. Eu puxo a mão na guarda, eu não bato no treino de comitê com a mão na cintura. Eu levanto o pé de trás no Gyakusuki. Eu tenho algumas coisas que eu faço que remetem exatamente ao combate mais real. Que eu trouxe e puxei lá do Karatê Jutsu, do Sensei Vinicius Anthony e dos treinos de MMA. E o Mati da Karatê é isso, é essa parte do Karatê em pé. O Karatê Shotokan só que com essas adaptações. Só que ele junta a parte de quedas, defesas de queda, que vem do wrestling, que vem do judô, que vem do jiu-jitsu. E as finalizações do chão, que vem muito do jiu-jitsu. Então, é um Karatê completo. No vídeo que eu faço, que eu vou lançar mais pra frente, eu explico detalhadamente o Karatê, o Mati da Karatê. Mas eu consegui treinar pela primeira vez, eu já sabia o que era, mas eu nunca tinha treinado. E eu fiquei impressionado com a didática. O que o Shinzo tá fazendo é uma coisa, assim, é indescritível. Porque ele padronizou tudo. Ele fez, há exemplo do que a JK faz, que é super padronizado, organizado, com livro, com apostila. Ele tá fazendo a mesma coisa no Mati da Karatê. Não tô nem dizendo que ele se inspirou na JK, eu só tô fazendo um paralelo aqui. O que ele faz é padronizar todo o Mati da Karatê. Desde os iniciantes, das crianças menores, passando pelos adolescentes, os adultos, depois as turmas mais avançadas. Ele tem um programa específico pra cada perfil. E isso tá escrito. Não é uma coisa que tá na cabeça dele. As aulas são todas pré-programadas. Então, qualquer professor que for dar aula, ele já sabe o que ele vai dar naquele dia. Os alunos têm uma fichinha de chamada, de presença, que dá pra você marcar a progressão pedagógica de cada um. Fantástico. Muito organizado. Eu fiquei assim, ó, babando, realmente. E vou imitar muita coisa. Falei pra ele, Shinzo, vou imitar muita coisa aqui de que você tá fazendo. Ele, não, que bom, ótimo. Fantástico, realmente. E a outra parte da viagem, também de forma resumida aqui, foi a parte do meu reencontro, digamos assim, com o MMA. Quem conhece a minha história aqui sabe que eu transitei muitos anos aí pelo MMA, como treinador do Vitor Belfort, e aproveitei pra treinar com essa galera toda casca grossa aí, os profissionais do MMA. Fiz muitas lutas legais, muitos sparrings contra pessoas de outros estilos, onde eu pude testar muito o meu karatê. Só que ali, pra mim, era um começo. O que que eu quero dizer? Eu era um atleta puro do Karatê Shotokan, que aí fui treinado pelo Sensei Vinicius Anthony durante muitos anos, dentro do Karatê Jutsu. Ele me abriu, assim, as portas. E quando eu fui pro MMA, eu comecei a experimentar esse novo tipo de treino, e comecei a agregar elementos do próprio MMA, elementos do boxe, elementos do Muay Thai. Falei, caramba, isso aqui funciona, isso aqui é legal, esse tipo de esquiva, esse tipo de movimentação e tal. E ali era um trabalho inicial, onde eu tava me testando bastante pra conseguir me construir e decidir um caminho que eu ia seguir dentro do Karatê. Depois, eu não treinei mais o Vitor Belfort, a partir de 2015, foi a minha última viagem com ele em 2015, então, a partir de 2016 pra frente, eu tava sozinho, digamos assim. Não tava mais treinando com o Sensei Vinicius Anthony, nem com o pessoal do MMA. Então, eu peguei tudo aquilo que eu absorvi disso tudo, mastiguei, e o resultado foi a linha de Karatê que eu sigo hoje. O jeito que eu treino, o jeito que eu dou aula, que pra mim funcionou muito bem. Eu tive muito sucesso nas competições de Karatê. Os meus alunos, eu enxergo neles uma evolução muito grande. São alunos que, mesmo que não tenham pretensão de serem atletas, dentro da academia são muito espertos. São alunos que sabem defender chutes na perna, de qualquer jeito que forem atacados, que sabem bloquear, defender ou esquivar, que tem as três nuances da coisa, que socam com a mão na guarda, que tem um guiato aqui profundo, levantando o pé de trás. É a forma como eu acredito que devem existir essas adaptações no comitê dentro do Shotokan. Essa viagem, então, quando eu fui lá me testar de novo, agora eu estava em outra situação. Eu estava numa situação de já estar amadurecido nesses treinamentos. Então, eu fui lá pra me testar. Eu já tinha tido algumas lutas muito espaçadas aqui no Brasil contra atletas de MMA. Contra, não. Treinos com, não é lutas contra, treinos com atletas de MMA aqui no Brasil, onde eu me sentia muito bem. Mas eu não tinha ainda ido mergulhar no universo do MMA profissional de novo. E foi o que eu fiz dessa vez. Então, eu treinei com vários atletas profissionais, alguns brasileiros. O Bruno Souza, meu grande amigo. Eu fiquei na casa dele, inclusive. Grande amigo. O Rafael Cochinha, outro grande amigo. Um cara fantástico. O Heber Almeida. Não tenho nem palavra pra descrever esse cara. É nota mil. Um gênio, cara. Um gênio muito habilidoso. Um gênio na luta. Escritor de livros infantis. É um cara diferenciado. O próprio Chizu Matida, que é profissional também de MMA, apesar de aposentado, agora voltando. Com outros atletas profissionais também de MMA. E fui em um local onde tinha pessoas treinando que estão no UFC, que estão no Belator, que estão na PFL, que estão na LFA, que estão todos profissionais. Eu peguei e treinei ele e fiz o sparring com eles. E foi muito legal de constatar o seguinte. Realmente, no alto, eu consegui me sair bem por causa desse treinamento diferenciado. Isso ficou nítido. Exatamente por ter, dentro do meu DNA, há muitos anos já, o treinamento meu de Karate Shotokan tem os bloqueios, que não se usam no Karate Shotokan, as esquivas, que muitas vezes também não se usam no Karate Shotokan, junto com as defesas. Eu tenho as três armas pra usar dentro do meu DNA. Eu tenho muito forte dentro de mim a continuidade. Eu detesto e amei, eu já falei isso pros meus alunos mil vezes. Faz, ah, e para e volta pro lugar. Isso é um defeito do Karate Shotokan, que tem que subir. Tá? Na minha academia não. No meu treino também, eu já entranhei no meu DNA. Entra, bate, sai batendo, se afasta. E isso me salvou nos treinos de MMA, porque o pessoal da MMA não para. Não tem essa de tomar um soco na barriga, ah, vai lá, vem, vamos de novo. Não, toma um soco na barriga e te dá três na cara. Toma um soco na cara e te dá um chute na perna. Toma um soco e te agarra pra derrubar. Então, se eu não estivesse treinando dessa forma, essa continuidade, esquiva, bloqueio, bate um, dois, bate embaixo e sai fora, defesa de queda, eu ia ser uma presa fácil. Ele ia ter só apanhado. Eu apanhei também, mas eu também bati. E eu acho que em cima eu me saí bem. Sinceramente falando aqui, eu me saí bem. Aí tem a parte de defesa de queda, que eu não treinava há bastante tempo. Então, eu defendi alguma coisa. Eu me lembrava muito ainda das coisas que o sensei Vinícius me ensinou. Mas eu fui derrubado várias vezes, fui finalizado no chão e apanhei bastante no chão. Cotovelada na barriga, soco na cabeça, eu defendi em cima, levava cotovelada embaixo. Defendi embaixo, levava soco em cima, apanhei muito. Então, eu já sabia que ia apanhar. Eu até me testei um pouco. Teve uma hora que eu deixei, até eu derrubei. Duas ou três vezes eu derrubei. Eu busquei a luta do chão. Consegui derrubar, dei a chibarai e tal, e depois no chão me ferrei todo. Porque exatamente os profissionais estão lá em cima, nessa parte de transição, de bater no chão e eu não. Então, resumidamente, eu posso dizer que em cima eu consegui me sair bem. E mais ainda me deu a certeza de que o Karatê, o Shotokan é maravilhoso, mas é necessário que se façam adaptações. Como eu já falei mil vezes aqui. Adaptações de guarda, adaptações de entrar fechadinho, adaptações de pé de trás, adaptações de entrar e sair. Parar com essa coisa do IAB. Parar com essa coisa de dar o golpe a um palmo de distância. Ai! Achar que acertou. Tem que treinar com contato. Se eu não treinasse com contato, se eu não mandasse meus alunos me baterem, como eu falo, bate, pode bater, vai, dá pra acertar. Se eu não treinasse a continuidade da coisa, eu não ia ter conseguido fazer nenhum treino. Ia ser uma vergonha, eu ia chegar no meio dos profissionais, eu que já sou um cara mais velho. Tudo bem, tô semi-aposentado, acabei de me aposentar, ainda tô, o timing, o tempo de luta tá muito vivo em mim. Mas mesmo assim eu sou bem mais velho, eu cheguei lá, não sou atleta de MMA, ia ter sido uma vergonha. Só não foi uma vergonha por isso. Eu consegui pegar tudo que tem de bom no Shotokan, juntar com as coisas boas que eu aprendi e fazer uma hibridização aí dentro do treino de comitê. Eu tô falando isso tudo porque muitas vezes eu faço vídeos falando de como eu faço a guarda, como eu faço pé de trás, no bar, zanchinho e tal. Então é pra deixar bem claro que isso não vem só da minha cabeça, não é uma coisa que eu tô criando. Primeiro que eu não tô criando nada. Eu sou o produto de várias coisas que eu aprendi e vi. E aqui, fazendo um relato pra vocês bem fiel mesmo, bem sincero. Se eu não treinasse desse jeito, eu ia ter sido um saco de pancada. Então, eu quis contar pra vocês aqui a minha viagem pra Los Angeles, que de turismo não teve nada, que de surf não teve nada, apesar de eu ser surfista, não surfei lá, porque não sobrava nem energia. Eu treinava de manhã e de tarde, todos os dias. Então, eu fui lá pra treinar e foi uma viagem maravilhosa. Agora é torcer pela vitória aí do Chilis ou Matida. Pusse! 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 Pusse!